Com mais de 30 milhões de motocicletas no país, crecem os números de acidentes com esse veículo e os cuidados dos motociclistas precisam aumentar muito. Um meio de transporte rápido e um ótimo custo-benefício, não é à toa que as motocicletas dominam as ruas do país. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, AbraCiclo, são quase 30 milhões de motocicletas circulantes no Brasil. No trânsito, o fato preocupante é a exposição do corpo do condutor, o que torna os percursos mais arriscados e aumenta a necessidade de atenção. A parte mais vulnerável de um motociclista num acidente é a cabeça. São comuns as fraturas de nariz, mandíbula, afundamento da face, crânio, além de lesões no globo ocular e arcada dentária. As fraturas podem ser acompanhadas de lesões neurológicas, como diminuição da sensibilidade, perda total da sensibilidade, estado de coma e morte. Muitas vezes, quando se consegue recuperação, ficam as sequelas. Um estudo, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aponta que uma em cada três mortes no trânsito envolvem motociclistas. Para a proteção da região mais afetada em quedas, a cabeça, o uso correto do capacete e da viseira é obrigatório e essencial. Em 2021, a nova lei de trânsito entrou em vigor e prevê que a viseira pode ser levantada quando a motocicleta estiver parada, devendo ser imediatamente restabelecida quando o veículo for colocado em movimento. O condutor que infringir a lei com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção, em desacordo com a regulamentação do CONTRAN, será caracterizada como infração média com multa de R$ 130,16 e retenção do veículo para regularização. O modo correto é utilizar a viseira totalmente abaixada, por razões de segurança. Muitos motociclistas, porém, reclamam da obrigatoriedade do uso da viseira abaixada, sobretudo porque em dias chuvosos e úmidos é comum que o acessório fique embaçado. Para ajudar a solucionar este problema, existem no mercado as flanelas anti-embaçantes, que possuem uma película protetora que alteram a tensão superficial da água e evitam o embaçamento. Uma dessas flanelas é a Outfog, que evita as micro-gotículas que causam o embaçamento. Além da recomendação para uso em visor de capacete, pode ser usada em óculos de grau, óculos de sol, óculos de natação, vidro de carro e óculos de snowboard. A flanela possui boa aderência na lente por até 36 horas e pode ser utilizada por até 500 vezes. Mas além do motociclista utilizar corretamente a viseira e o capacete, outros cuidados devem ser tomados para um trânsito mais seguro e com menos acidentes. O motociclista deve respeitar a sinalização, manter-se visível, ter cuidado ao frear, realizar manobras seguras e ter cuidado redobrado nos cruzamentos. Essas são atitudes responsáveis para o cuidado com a própria vida e a do próximo. Legenda Adriana Zanotto